A banda do Zé Pretinho toca com Jorge Benjó E eu, o Júlio toca bongô com quem? Com a banda do Cocoricó Todo mundo vai! A banda do Zé Pretinho toca com Jorge Benjó O Júlio toca bongô com quem? Com a banda do Cocoricó Outra vez! A banda do Zé Pretinho toca com Jorge Benjó O Júlio toca bongô com quem? Com a banda do Cocoricó Primeiramente eu quero agradecer a todos os convidados, amigos, parentes que vieram prestigiar a festa do Vitor porque pra mim é um momento muito importante A minha família é uma família abençoada, uma família que Deus constituiu Eu tenho hoje, em 2012, eu faço 5 anos que eu casei, que eu conheci o Natan que a gente formou uma família bendita, herança do Senhor Depois de 2 anos de casada, eu descobri que eu estava grávida do Vitor No começo, eu confesso que foi um pouco difícil pra mim porque não era uma gravidez que eu planejava muito mas foi aquilo que Deus preparou E no momento que eu descobri que eu estava grávida Minha mãe até comenta que foi engraçado porque eu fiquei assim, um pouco apreensiva Mas depois eu fui me acostumando com a ideia Foi passando os tempos, fui conhecendo mais o meu filho nos exames, ultrassom Cada ultrassom, cada momento que eu tinha que eu conhecia ele dentro da barriga era uma coisa assim, muito legal, muito gostosa E o Vitor, assim, é a promessa de Deus e foi aquilo que Deus prometeu e cumpre Porque eu tive uma gravidez de alto risco A minha família mais próxima que acompanhou aos 3 meses eu fui fazer pré-natal O médico falou assim, olha mãe, eu vou ter que tirar essa criança porque ele não vai viver Ele é muito pequeno, ele não vai viver A gente continuou orando, persistindo Foi até o quarto mês No quarto mês, quando eu fui fazer novamente a ultrassom O médico achou que o coração dele não batia Fui fazer os outros exames do coraçãozinho E quando eu cheguei lá, o coração dele batia mais do que o meu até se duvidar Depois, aos 6 meses, 7 meses, com muita luta Foi uma gravidez de alto risco Por que uma gravidez de alto risco? Porque o médico não achava que ele ia conseguir sobreviver Eu tomei muitos medicamentos fortes Eu não me alimentava direito Eu vomitava demais, demais A minha família que tá aqui presente sabe Que toda grávida engorda E eu tive o privilégio de emagrecer bastante Quando eu fiquei grávida dele Mas quando eu ganhei No dia que eu fui pra maternidade Ele não era de 9 meses Era de 8 meses Eu um dia senti uma forte dor E eu falei, amor, eu tô com muita dor Ele me levou ao médico Quando chegou no médico, o médico falou Fabiana, eu vou te internar Eu falei, mas doutor, ele não tem 9 meses ainda Ele falou, não, eu vou te internar Porque você tá com sangramento Só que eu vou, né Fazer todos os procedimentos Pra ver se você consegue segurar mais um pouco Quando foi no sábado, dia 25 do 7 de 2009 Ao meio dia eu fui internada No hospital Eles falaram, olha, a gente vai ter que tirar Porque ele não quer ficar mais E eu questionava com o médico Falei, doutor, mas ele não tem 9 meses Aí o médico falava, não mãe Fica tranquila Porque ele já tá querendo Já vir ao mundo E aos dia 25 do 7 de 2009 Às 2h47 da tarde Nasceu o meu príncipe Eu digo que é meu príncipe É a coisa assim Uma das coisas mais importantes Que eu tenho na minha vida É meu filho É o meu marido É uma bênção assim Que Deus colocou na minha vida O meu filho assim Cada dia Cada momento que eu passo do lado dele Eu vou tendo descobertas Eu acompanhei Apesar de eu trabalhar bastante Todo mundo sabe A minha mãe assim É uma pessoa que Deus usou pra me ajudar Cuida do meu filho todo momento Me ajuda na educação dele E ele, cada dia que passa Eu fico assim Uma mãe mais babona E todo mundo que me conhece Sabe que a minha vida inteira Eu me dedico a esse menino Então assim Os dentinhos Os primeiros passinhos As risadinhas dele As brincadeiras O desenvolvimento dele Com personagens infantis Que todo mundo sabe Que ele é apaixonado Eu gosto muito do Shrek Ele é uma criança assim Que só me dá alegria Muitas e muitas alegrias Cada dia que passa Eu sou mais apaixonada E eu falo que Até é engraçado Que eu falo que é o menino Mais lindo da face da terra Que é o príncipe Mais precioso Que eu tenho E assim Eu cada dia Mais Eu sou mais apaixonada Pelo vila E assim Engraçado Os passeios Que a gente fazia com ele Eu lembro Quando a gente levou ele Pra praia A primeira vez Nossa Esse menino Ficou muito Muito medo Ele não queria entrar Na água de forma alguma A gente comprou Uma piscininha Pra ele Pequenininha Ele colocamos assim De baixo Do lado da piscina De adulto Ele brincava Mas não ficava Muito tempo na água Ele tinha muito medo Mas depois Do último dia Que a gente estava voltando A gente ficou uma semana Na praia Quando a gente estava voltando Ele começou a se entornar Com o vô dele Começou a se entornar Na água Bater Chinelo Começar a correr Foi muito Muito bonitinho Outro passeio Que eu lembro assim Que ele bagunçou bastante Ele veio até dormindo No meu colo Foi no Parque da Xuxa A gente levou No Parque da Xuxa Ele ficou maravilhado Porque ele era muito novinho Mas ele se divertiu bastante Foi muito Muito engraçado também Outros passeios A gente viajou bastante Passeamos bastante Tem zoológico também Todas as Tudo isso que eu estou falando Vocês estão vendo As fotos Tem o zoológico Chegou lá Ele queria pegar os bichos E ficou numa felicidade Assim Incrível Um passeio mais recente Agora Foi pra Atibaia Onde ele chegou lá Ele viu assim Quis andar no pedalinho Coisa que eu achei Que o Vitor nunca ia querer Era o pedalinho E assim É engraçado também São as festas Que a gente fez Desde o primeiro ano Eu fiz a festa do Vitor No primeiro ano Ele não sabia A gente não sabia Na realidade Que ele gostava E por opção Eu escolhi a festa Do pica-pau Mas ele assim Na festa mesmo Ele aproveitou pouco Ele dormiu A tarde Enfim Não aproveitou bastante Do segundo ano Ele já aproveitou bastante Quem participou Sabe que Ele amou a festa Porque é a festa do Chorek Ele dançou Ele pulava Ele abraçava o Google Abraçava a Fiona Então assim Ele se sentiu Como se ele estivesse em casa E esse ano A festa do Cocó Ele pode me dizer Ele do de Cocó Então nós estamos fazendo A festa pra ele Ele queria de novo De Chorek Mas ninguém merece Aí nós conversamos com ele E aí foi que ele aceitou A festa do Cocó Mas assim O Vitor Cada passeio com ele É uma aventura Ele a gente descobre Cada coisa que ele fala Assim Que é inacreditável Quero agradecer A todos os convidados Meus familiares Minhas tias A família Zlatan Todos que estão presentes E que gostam muito do Vitor Eu vejo o carinho De todos com ele E quero agradecer Em especial Ao meu pai A minha mãe Que aos dois Que cuidam dele Que aguenta ele Na choração dele Num momento de alegria Que cuida dele Pra que eu possa trabalhar E que tem me ajudado Na educação no Vitor Eu quero agradecer a todos E sim Imensamente Um grande beijo A minha mãe A minha mãe Legenda Adriana Zanotto